Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma triste notícia acaba de chegar. Infelizmente, Gonçalo Rocha, de 86 anos de idade, diretor de auditório e assistente de palco conhecido por ser o braço direito de Silvio Santos, está internado na UTI do Hospital São Luís Itaim, em São Paulo, após ter um novo desmaio. De acordo com informações obtidas pelo portal Splash do UOL, ele apresentou piora no quadro clínico e passou por um cateterismo. Não há previsão de alta médica para Roque. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para Gonçalo Roque. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.